Morales veio do oriente e trouxe muito tapete. Olha, o que mais Morales doce é aquilo que você gosta. Tapetes com preços especiais. Gabi iraniano, primeiríssima qualidade em todas as medidas, inclusive medidas especiais. A medida de 90 por 1,60 estava 1.296. Estou fazendo por apenas, pela metade do preço. Três parcelas de 216. E aqui no Shopping Adorado tem outros endereços. Ligue para... 3812-0304. Corra!